Simone, parabéns pelo teu aniversário, muitas felicidades, muita saúde, muita paz. Pena que não podemos estar aí contigo, mas o nosso coração está. Fazem 34 anos que nos conhecemos. Desde a época já vimos que já era uma menina batalhadora, guerreira, solidária, muito querida. Amigona mesmo, porque nos deu a Bruna como afiliada. Sim, nós te desejamos tudo de bom, que o anjinho da guarda te ilumine, hoje e sempre, junto com a tua família maravilhosa. Beijos e abraços dos teus compadres. Toda felicidade do mundo para você, Simone. Estamos aqui, Simone, brindando o seu aniversário. Parabéns, muitas felicidades. A gente queria muito estar fisicamente aí, mas estamos mais do que isso. Estamos de corpo aqui e alma aí. E só para te lembrar que a distância não diminui a importância. Continuamos as mesmas amigas de sempre, amando você demais. Viva, Simone, parabéns, querida. Estamos aqui para te cumprimentar. Um beijo das minhas filhas para você, da Estelinha. E queremos muito que você faça muitos e muitos anos mais felizes do que esse. Parabéns, parabéns, amiga linda. Seja sempre muito feliz. Muitas bênçãos divinas para você, para a sua família, para todo mundo. Um dia amamos muito. Seja muito feliz. Tintin, Tintin. Viva! Um dia estaremos aí com você. Viva! Feliz aniversário. Eu te amo muito, querida, que Deus te abençou sempre. Eu te amo muito, muito, muito. Parabéns a você, minha calaça querida. Viva felicidade, muito dano, querida. Tchau! Feliz aniversário, tia! Minha amiga, parabéns para você, hein? Tudo de bom. Essa data se repita por muitos anos, tá? Beijão! Bom dia, tô aqui pra te desejar feliz aniversário, parabéns. Você que tá completando 50 anos com cara de 35 e corpo de 25, né? Pra inveja geral da nação. Você é uma pessoa extremamente importante pra mim. Eu sempre pude contar com você em todos os momentos bons e ruins. Quando eu decidi voltar da Austrália, você foi a primeira pessoa que soube. E de madrugada, eu não tinha ligado pra ninguém ainda. E liguei pra você. Então, sempre que eu quero contar pra alguém a importância que você tem na minha vida, eu dou esse exemplo. Porque pra mim é um exemplo muito marcante. Você e o tio são praticamente meus pais. Eu não tenho nem o que dizer. E que você continue essa pessoa maravilhosa, com essa saúde esplêndida, fazendo o bem pros outros. E vou... Só isso, porque daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui. Beijo, tia! Queria estar aí com você. Amo você. E seja feliz. Aproveite sua festa. Feliz aniversário. Que Deus te ilumine muito. Que venham mais 50, mais 50, mais 50 anos dessa alegria que você tem pela vida. Eu queria estar aí perto de você. Te dar um beijo, um abraço bem apertado. Mas, infelizmente, não deu. Mas o meu coração tá aí, bem pertinho de você. Não vale chorar. Enxuga suas lágrimas. Te amo muito, muito, muito. E... Todos os beijos que eu puder enviar. Que você sinta o calor no meu coração perto de você. Te amo. Beijo. Simone, falar alguma coisa pra você, de você, é quase impossível. Por isso, o que eu queria te dizer é... Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. É isso, amiga. Te desejo hoje toda a felicidade do mundo. Que você conquiste tudo o que mais maravilhoso você almeja. E que sempre tudo dê certo pra você. Te amo profundamente. Um super beijo no seu coração. Oi, galera. Agora vocês vão conhecer um pouco de todas as características da mamãe. Se liga. Vinda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda Assim Deitada Com a cara amassada Enrolando Acordar O acordar Coisa linda Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Ah Se a beleza mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda 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 Tchau, tchau.